Hello pessoas, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é tutorial de maquiagem dessa make linda que eu tô aqui Acompanhado de um super desafio pra mim, amante de muitos pincéis Fazer a make, gente, praticamente inteira, 99,9% Usando os pincéis do kit da minha linda maquiadora e amiga Geisa Rocha Ela lançou, gente, esse kit de pincéis de cerdas sintéticas E eu vou contar tudo pra vocês em detalhes nesse vídeo Fazendo a minha maquiagem que eu estou aqui, ó, completíssima usando eles Então se você tá curiosa e quer saber sobre esses pincéis E também sobre o tutorial dessa make linda aqui É só continuar assistindo o vídeo, vamos lá? Bom, gente, então vamos começar, né? Estou aqui, ó, sem nada agora na cara, sem dignidade A coleção completa são compostas de seis pincéis, tá? Ele vem dentro dessa case transparente, que é um plásticozinho Com a explicação aqui atrás pra que serve cada pincel, tá? Então esse aqui é o de pó e blush Ele vem já com a proteção aqui, ó, das cerdas transparente Eu achei super lindo que o ferrolho dele aqui, ó, é dourado tipo fosco E aqui o cabinho preto, super profissional E as cerdas, ó, são muito macias Todos os pincéis são de cerdas sintéticas E eu vou mostrar conforme eu for aplicando aqui no tutorial Cada um dos pincéis de pertinho e pra que que eu vou usar cada um dele Como agora eu tenho micropigmentação Eu só vou dar uma corrigidinha onde tem algumas falinhas aqui na minha sobrancelha Usando um pincel chanfrado Que é esse pincel que possui esse corte aqui, ó, na diagonal O pincel também é super macio, olha só De cerdas sintéticas E todos eles vêm escrito aqui, ó, o nome da maquiadora nos pincéis Então eu vou usar a paletinha aqui da Kiss New York Que eu tô amando Ela é super pigmentada E vou dar só uma preenchida pra ficar uniforme Olha só, gente, preencheu super bem a sobrancelha, né, pra nossa make de hoje E o pincel chanfrado, gente, vocês também podem usar pra fazer um delineado gatinho É super fácil porque as cerdas são firminhas e ele já é cortado na diagonal Então ele encaixa bem certinho, ó, aqui, ó, no olho Mas enfim, vamos continuar Vou fazer o contorno cremoso em volta da sobrancelha Pra delimitar ela bem bonitinha e preparar aqui pra receber a sombra Com um pincel língua de gato Que é esse pincel aqui, gente, olha só Ele é bem fininho aqui na ponta, ó Não sei se vocês conseguem ver, ajuda na hora de desenhar a sobrancelha Ele tem a cerda sintética que ajuda a ser bem macio o pincel Não acumular produto, não sugar o corretivo É maravilhoso, gente Eu tô usando a paletinha de sempre, tá? Que tá até veinha, coitado, ó, os fundinhos mostrando tudo aqui Mas olha só Olha como ele espalha bem, gente, o corretivo E eu contorno por cima também, ó Olha só, já apliquei aqui o corretivo Vou usar essas esponjinhas que ela também me enviou Super fofa, gente, de queijinho E olha só que graça As esponjinhas vêm dentro dessa necessaire com lacinho, ó Pra você presentear aquela sua amiga que gosta de maquiagem Fica um presente simples, porém fofo, né? Vem quatro esponjinhas dessa daqui, ó Que é esponjinha de queijinho tradicional Que elas são super fofinhas, ó Pra você usar na sua maquiagem E, ó, gente, pra você que não tem muita praticidade com aquela esponja gordinha E acaba fazendo muita meleca A dica é você aplicar realmente com esponjinha de queijinho, ó Principalmente aqui na sobrancelha Que ele consegue encaixar, ó Sem invadir o desenho da sobrancelha Então eu vou usar aqui, ó, pra esfumar E ele consegue deixar bem certinho o desenho, ó Ó, tirou todas as marcações aqui E aqui eu dou batidinhas O corretivo ficar uniforme e a gente aplicar a sombra, tá? Pra fazer a maquiagem dos olhos Eu vou usar essa paleta aqui da Morphe, que eu amo E vou aplicar com um pincel assim, gordinho De esfumar que eu já tenho Porque na coleção não tem nenhum pincel de cerda natural, tá? Então eu vou usar assim porque eu gosto Vou fazer um esfumadinho básico Tô usando esse tom aqui, ó, lindo Misturado com esse Pra chegar assim, ó Um tom um pouco mais neutro do esfumado Ó, fiz um esfumadinho super básico Bem dia a dia, com uma cor clarinha Vou voltar com um pincel da coleção Que a gente contornou a sobrancelha Vou pegar um corretivo do tom da minha pele E dar batidinhas aqui, ó Pra gente poder intensificar a sombra Você conseguiria fazer com esse pincel Um cut certinho, assim, ó Desenhadinho Mas eu tô fazendo assim sem muita linha reta Porque eu quero que ele fique mais esfumado, tá? Então eu venho com a esponjinha, ó Tirando toda a marcação Vou pegar uma sombra iluminadora Da Max Love, número 2 Avelã Com esse pincel pra lábios, gente Olha só que legal essa dica Olha só que legal, gente Esse pincel é um pincel de precisão E aí ele é super fininho E serve pra você aplicar Então eu vou fazer aqui o cantinho interno iluminado com ele Ó, ele encaixa certinho aqui, ó Bem pequenininho Ainda com esse pincelzinho Que ele é multiuso Eu vou pegar esse tom de beijinho Aqui, ó Da minha paleta E iluminar aqui abaixo da minha sobrancelha, ó Que aí ele cabe bem certinho aqui Não tampa meu esfumado Eu gosto de aplicar a iluminação na sobrancelha Com um pincel assim, ó De precisão E agora eu vou aplicar uma sombra de transição aqui Pro nosso esfumado Com um pincel língua de gato Eu dei uma limpadinha nele Vou pegar esse tomzinho aqui, ó De dourado claro E misturar com esse rosê E vou aplicar aqui, ó Então o acabamento aqui, ó Nas bordinhas com o pincel de esfumar E olha como tudo fica super bem esfumado, gente Pra você que tem um evento durante o dia Essa é uma maquiagem que tá elaborada Mas tá leve pra ocasião Peguei um fixador de sombras Com um dedinho mindinho Eu vou dar batidinhas aqui no início Bem sutil assim, ó E vou usar o pincel de precisão da coleção Com uma asa de borboleta com glitter Porque vocês sabem que eu não me aguento Eu amo um brilho Porque ele é bem fininho, ó Ele consegue chegar nos pontinhos aqui E vou iluminar com glitter Essa maquiagem aqui, ó No canto interno Pra dar um charme E aí eu vou batendo pra cá, ó Onde não tem o fixador E aí ele vai ficando mais forte Só no início E vai clareando gradativamente Sumindo pro canto do esfumado Vou pegar o pincel lápis da coleção Que ele é super pontudinho Bem fininho E ao mesmo tempo macio Olha só, gente Como ele é pontudinho Super fácil pra aplicar Ou esfumar um lápis preto Na linha d'água pro dia a dia Rente aos cílios inferiores também, ó E é muito macio Com essa sombra marrom Assim, mais quente E vou aplicar aqui Rente aos cílios, ó Com cuidado E agora só com a pontinha do pincel Eu vou pegar a cor mais escura Que, ó, ele consegue pegar bem pontual, ó Ele consegue pegar bem na pontinha, ó Eu vou escurecer mais ainda aqui, ó Só pra gente criar esse esfumadinho aqui, ó Bem suave Vou reforçar com a paleta que a gente usou Pra preencher a sobrancelha Mais aqui, ó, no canto externo Com o pincel chanfrado Volto com o pincel lápis Dou uma certa esfumada aqui em tudo E, gente, olha só Apliquei um cilhão postiço Tem dois aqui E ele deu todo um chan pra nossa maquiagem O nosso esfumado, ó Com o nosso iluminado Agora tem a cereja do bolo Eu sei que muitas de vocês não têm o hábito, gente De passar alguma coisa com língua de gato Mas, assim, ele é essencial Principalmente pra quem é maquiadora Ou se você também não é Porque você pode aplicar o seu hidratante, tá? Eu uso esse da La Roche Que vocês estão cansadas de ver aqui no canal E aí eu gosto de aplicar Ou com um pincel, assim, em língua de gato Porque ele tem as cerdas, assim, ó Super macias E é polida na ponta Ou com dual fiber, tá? Então eu aplico, assim, ó No torso da mão E vou espalhando, ó Puxando No sentido anti-ruga Digamos assim O creme De sua preferência E pra sua pele ficar bonita na maquiagem, gente Tem que aplicar um hidratante E um bom primer Não adianta vir só com a base Porque faz muita diferença Com o mesmo pincel eu venho aplicando um primer Vou usar um siliconado É bem pouquinho, gente É um pontinho, ó E pra você que tem a pele oleosa, principalmente Espalha com o pincel, gente Vocês vão sentir diferença no final da maquiagem de vocês Durante um tempo Porque você não transfere oleosidade Da sua mão pro seu rosto Então utiliza esses pincéis, assim, ó Língua de gato Agora eu vou aplicar minha base, gente Que eu tô um pouco pálida Então eu vou misturar a B25 com a Beige 02 da Vult Daí eu venho com o pincel e espalho Eu já posso fazer o corte aqui, ó Com o pincel, língua de gato Na hora de espalhar a base Vou dar um acabamento agora com a esponjinha Vou aplicar agora aqui, ó O corretivo Nas áreas de iluminação Dou uma espalhadinha aqui com o pincel Pra toda a área que eu quero iluminar Inclusive aqui, ó Na lateralzinha, assim, ó Do nariz Ajuda ele a ficar mais fininho Dou acabamento com a esponjinha Quem me conhece sabe que eu amo esponja Pra dar acabamento Antes que crie marcas aqui, ó Com a esponjinha queijinho Eu vou pegar um pó solto Dá mais voidosa, rosado E vou bater aqui, ó Vamos acumular aqui de pozinho Pra fazer a técnica bake Que eu amo de iluminação E o que eu amo pegar a esponjinha queijinho, gente É pra fazer o detalhe aqui, ó O recorte do maxilar Ele encaixa certinho, ó Pra fazer esse tipo de técnica Eu vou pegar esse pincel aqui de pó Que eu vou mostrar pra vocês Que dá pra aplicar tudo com ele Ele é bem fofão, assim, ó Com as cerdas bem macias E vou aplicar o bronzer, tá? O meu pó solei da Vult Porque ele deixa mais suave Por ele ser gordão, assim, ó Se você tem medo de pesar no contorno, gente Faz isso, ó Pega um pincel bem gordão Pra fazer o contorno E não tão pequenininho Ele vai deixar tudo mais esfumado, sabe? Pega e passa agora assim, ó No cantinho do nariz Com o pincel achatadinho Tira o excesso de pó agora, assim, ó Numa toalhinha E espalha agora todo o resto Pó mais claro pra todo o rosto, ó Isso equilibra e evita que você fique fantasminha camarada nas fotos Usar o mesmo pincel de contorno pra varrer Porque ele tira aquele efeito branco do pó translúcido É uma super dica aí pra vocês Vou pegar o pincel lápis novamente da coleção E pegar esse tom mais quente E aplicar aqui abaixo dos meus olhos Espumando aqui bem grossinho Que eu quero que fique aparente Ó Dou uma limpadinha no pincel na toalhinha E agora eu vou vir com a sombra mais escura de novo E dar uma esfumadinha aqui, ó Nossa, olha que beleza Não caiu nada na minha pele Se você não gosta de ter um esfumado embaixo, gente É só você pegar um pouco mais leve nesses tons aqui de cima Mas é que eu quis deixar meu olho assim, ó Bem contornadão Vou passar um lápis bege na linha d'água da Belly Angel Vou usar esse Doody Blush Mosaico aqui Da Essence de Pós E com o mesmo pincel de pó Eu quero que fique bem suave aqui, ó O blush Gente, desafio da noite, né Eu tô tentando não usar nenhum outro pincel que não seja da coleção Pra fazer uma resenha mais completa pra vocês E eu vou aplicar o iluminador com pincel de pó Vamos lá Vou aplicar assim, ó Só numa pontinha Assim, ó Só numa lateral E ó Deu super certo Gente, olha isso É só você tomar cuidado E pegar bem na pontinha, ó E o bom dele ser ser da sintética É que ele dá uma polida Nesse pincel Daí acende, ó O iluminador Que é super lindo E agora só falta o batom Lógico que eu vou aplicar Fazendo contorno com pincel para lábios Da coleção Porque eu também quero testar ele Como pincel labial Vou usar aqui um batom embala mate O 08 da Vult Gente, olha só como ficou o resultado da maquiagem Completa Usando os pincéis da Geisa Eu amei demais a qualidade dos pincéis Cerda sintética Super macia E gente, meu pincel favorito foi o de pó Porque eu amo pincel fofão Quem me conhece sabe O pincel, o lápis dessa coleção, gente Tá sensacional Todos os pincéis são maravilhosos Mas acho que esses dois aqui são os meus favoritos Quase que eu tava me esquecendo de aplicar uma máscara de cílios Essa é da Aldora Só pra deixar realmente os meus cílios unidos com os postiços E bem pretinho E me diz também qual desses pincéis que vocês gostaram mais Aqui nos comentários embaixo Eu amo ler os comentários de vocês O link pra compra dos pincéis e mais informações Vai estar aqui no box de informação, tá bom? E no geral, gente, eu amei os pincéis Pincel pra mim é igual ferramenta pra homem Nunca é demais, né? Espero muito que vocês tenham gostado desse tutorial barra resenha Realmente os pincéis estão aprovados Eles são super macios E eu amei Então se você também gostou Não esquece de deixar o joinha pra cima, tá bom? E se você é novo por aqui Não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal Pra acompanhar os próximos vídeos Um super beijo Fiquem com Deus E até mais Tchau